Gente, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Saiu aí o resultado daqui, 12,47,64,70,71. Essa tabela aqui já é pro concurso, 5.455, tá? Aqui tá as tabelinhas dos números e aqui está a sequência. Deixei aqui também, gente, o código da quina, tá? É esse aqui em cima aqui, ó. Eu tava fazendo aqui um desdobramento, que aqui pode ser, ó, 3,31. Aí, vocês também podem somar, tá? 2 com mais 3 dá 51. Pode ser 1 menos 8 dá 7,7. Tá bom, pessoal? Ó, a anterior aqui, ó. Esse anterior aqui, ó, era esse código aqui, 25,23,7. Se você pegar 2, ó, é 7 menos o 3, daria a 47. O 2 menos o 3 daria a 12. A 7,1 seria o 2 menos o 3, daria 7,1. Tá bom, pessoal? E aqui, ó, vocês também já encontrariam aí, ó. Olha aqui, ó. 4 menos 3, daria 7,1. 5 com mais 2, daria 7,1. Aqui já estaria a 12, que é o 21 contrário a 12. A... A... A meia 4, né? Seria aqui, ó. 2 com mais 4. Ou então, 4 com mais 2, daria 6. 2 com mais 2, daria 4, que é a meia 4. Tá bom, pessoal? Espero ter tentado ajudar vocês como que faz o desdobramento pra esse código aqui. Aí, agora, vocês procuram as dezenas nele, tá bom? Gente, se você estiver gostando da minha tabela, não esquece de inscrever no canal, de compartilhar e deixar seu like. Que Deus abençoe a todos vocês, pede sempre orientação ao Criador do Universo. Que somente Ele pode conduzir nós, a nossa mão na dezena certa, tá bom? Um feliz ano novo a todos, que Deus abençoe, boa sorte, até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.